E de Brasília nós vamos para o Rio de Janeiro. Lá os alunos também estão se preparando para o desfile. E em sala de aula, eles aprendem sobre a história do país e da independência. Pouco a pouco, o pátio da escola municipal Padre José de Anchieta, no Rio de Janeiro, fica cheio de alunos. É hora de praticar o hasteamento da bandeira. Os colegas trazem com cuidado o símbolo do país e a escola toda aguarda em silêncio o início do hino nacional. Mesmo os pequenininhos tentam acertar as palavras mais difíceis. A concentração contagia a todos. É importante, eu acho que todo mundo tem que saber o hino do seu país. É muito importante que todos saibam. Então a gente trabalha mesmo o hino, as professoras levam para a sala, cantam. Então todos eles cantam, desde o menorzinho até os mais velhos. Toda essa movimentação faz parte dos preparativos para o 7 de setembro. Todo ano a escola participa dos desfiles na cidade e a data é uma oportunidade para trabalhar dentro e fora de sala de aula o civismo, ou seja, o respeito a tudo que é público no país. Hoje nós vamos ter uma aula especial. Vamos falar sobre civismo. Então na Semana da Pátria nós comemoramos a... Independência do Brasil! Muito bem! Na verdade o entendimento, o aprendizado, ele vai acontecer na prática. É justamente cuidando do lugar, da escola, né? Proporcionando o bem coletivo, é que realmente acontece a cidadania. O jovem Ian é aluno da quarta série e também presidente do Grêmio Estudantil da Escola. Para ele, cidadania também se aprende fora da sala de aula. Você não jogar lixo no chão, não poluir as coisas, não pichar, não escrever nada. E só melhorar mesmo. A praça, sua casa até, e até a sua escola. Até a turma da educação infantil aprende sobre os símbolos nacionais. François, me conta todas as cores que você usou. Azul, amarelo e verde. E essa bandeira é de qual país? Do Brasil. No Brasil inteiro, escolas se preparam para as atividades cívicas do 7 de setembro. Mais do que desfilar e aprender o hino nacional, os estudantes aprendem a cuidar do que é de todos. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.